eu peguei o cara tá em cima do palco porra desse joguinho aqui mano se alguém aqui dá uma porra de alguém aqui é difícil demais cara as crianças devem ter ficado puta pediu reembolso clipe aí alguém clipe essa desgraça aí mano ah não e tem um baú ali ainda tem um baú ali ó e ali eu tenho um baú ali ó tá vendo como é que eu vou pegar aquele baú ali aqui não tem como é baú é para cor não 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 é para nadar não é para